Vamos ao segundo páreo do programa. Velocistas em ação no Hipódromo da Gáfia. Mil metros na gramba, clássico Sabinos. Vai ficando tudo pronto para a partida. Agora sim, todos alinhados, ordem para o Larga. Talvez agora, tudo pronto. Atenção, foi dada a partida para o segundo páreo do programa. É o clássico Sabinos. Vai tomando a ponta, Lorde Gold. Livra a cabeça e o pescoço, o Rei de Mônaco. Correndo na segunda colocação, Jonas correndo em terceiro. O Veraf em quarto, Leogon corre quinto. Lemfant por dentro em sexto. Nabuc pelo centro, corre em sétimo. Na ponta, Lorde Gold tem cabeça. Sobre por dentro, o Rei de Mônaco. Em terceiro, Jonas contorna a curva de chegada e entra pela reta final. Do clássico Sabinos, 2023. Na ponta, Lorde Gold tem cabeça. Rei de Mônaco correndo em segundo. Jonas corre em terceiro. Leogon corre em quarto. Leofant em quinto. O Veraf mais aberto em sexto. Nabuc corre em sétimo. E na ponta, o Campete do Repontiano. Lorde Gold avança Jonas por fora. Lorde Gold, Jonas sem emparelhar. O Rei de Mônaco não abriga com eles. A parede do Suicado dominou a prova na ponta. Jonas tem meio curva de vantagem. Segundo, correndo Lorde Gold. Em terceiro, por dentro, o Rei de Mônaco. O Leofant vai correndo em quarto. Leogon, quinto. Largo dali o Jonas. Dois e três. Não perda mais firme, Jonas. Cruçamos o disco final. Primeiro, Jonas. Lorde Gold, Rei de Mônaco. Leofant. Leogon. Nabuc e o Veraf. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar.